...Gabigol vai pra brigar com o Segovia, olha o que ele fez, tocou na trave, Gabigol! Gabigol tira Shunke pra dançar, grande bola pela ponta direita, invade Gabigol, rolou pro meio, Gerson! Gol! Gol! É do Coringa do Mengão! Gerson! O Flamengo amplia, num dos momentos de mais pressão, num dos momentos mais delicados, Vapo! Gerson, dois, pro Flamengo, zero, pro Del Valle! O fôlego do Rafinha, que foi monstro durante todos esses minutos. Os dois laterais do Flamengo foram muito bem defensivamente, contra o que poderia ser uma arma muito difícil de lidar. A velocidade do ataque do Del Valle pelos dois lados do campo. Felipe Luiz fez uma grande partida defensivamente, Rafinha foi bem também. Importante destacar, no meio de tantos destaques individuais, o papel do Diego Alves naquela defesaça no 1x0. Foi a grande chance que o Del Valle teve pra empatar o jogo. Na área técnica do Flamengo, a festa já começou!